Música Sem terremorso se acaso eu chorar Sei que teus lábios retiram agora o terra e o adeus Antes de tudo deixe pelo menos eu me abraçar Vem em teus abraços para aumentar o meu desencanto E quando partires levará a chance de eu ser feliz Deixando comigo somente a tristeza, paixão e saudade Mas quero que as armas que digam chorando ser infeliz Já está chegando a hora, irás partir Sinto me aproximar da solidão Não adianta pedir para ficar Não consigo impedir sua decisão Sei que teus abraços para aumentar o meu desencanto Sei que teus abraços para aumentar o meu desencanto E eu ser feliz Deixando comigo Somente a tristeza Paixão e saudade Mas quero que saibas Que viga chorando Ser feliz Já está chegando a hora Irás partir Sinto me aproximar A solidão Não adianta Pedir para Ficar Não consigo Impedir Sua decisão